Qual a melhor forma de apresentar o problema que a sua startup resolve? Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu vim trazer um tema super relevante para você que busca investimento para a sua startup e precisa fazer o seu pitch. O tema de hoje é como eu apresento o problema que eu resolvo. Qual que é o problema que a sua startup resolve? Como o seu produto consegue tirar a dor ou resolver uma dificuldade do seu cliente? Para que você apresente isto da melhor forma possível, você precisa seguir e fazer alguns passos. E hoje a gente vai entrar no detalhe de quais passos você precisa fazer na hora de apresentar este problema no seu pitch. A primeira coisa que você precisa dizer é o histórico. Como e da onde surgiu a sua identificação de problema e como que você conseguiu pensar em resolvê-lo, na resolução desse problema. Quando você for pensar em apresentar a dificuldade, o problema que você resolve e a solução que você está trazendo, você precisa contar a história de como você chegou lá. E essa história pode ser contada de algumas formas. Uma das formas é contar a sua própria história. Como que você chegou e como que você obteve esta ideia. E quando você pensar qual foi o momento em que surgiu a ideia e que você começou a trabalhar, pense sempre na composição de uma boa história. Uma boa história tem um personagem, um motivo, uma problemática, uma resolução de conflito e o gran finale com a moral da história. E você precisa ser capaz de resumir essa história em no máximo 30 segundos. Só que para você preparar esses 30 segundos da definição do problema que esteja atrelada com a solução que você está trazendo para o mercado, isso requer muito ensaio, muito treino e muita preparação. Então o primeiro ponto que você precisa fazer é identificar quem que é o seu cliente. Então a pessoa que tem esse problema, ela tem nome, ela tem uma idade, ela tem um sexo, ela tem uma vida. Você precisa entender e contextualizar o seu cliente dentro da sua história. E para isso você precisa trazer aspectos relevantes da característica dele em relação à história que você quer contar. que como próximo passo vai ter a resolução desse problema, que é o seu produto, que é a sua solução. Então na hora de contar a sua história, você precisa definir muito bem o seu personagem. E esse personagem é o seu próprio cliente. O seu próprio cliente, ele vai se chamar a persona. E a persona, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Se for uma pessoa física, dê um nome a ela. Fale qual que é a idade dela, qual que é a situação, em que contexto ela está inserida e qual que é o problema que ela tem. Quando você contextualiza e traz estes aspectos para a sua história, fica algo muito mais pessoal. Quando o investidor ouve esta história e este problema de uma pessoa personificada, ele cria uma melhor conexão com a sua startup, com a sua marca, com você. Então na hora de fazer a sua definição de problema durante o seu pitch, você precisa ter muito claro quem que é a sua persona, qual que é o problema que ela está vivendo e em que contexto ela está inserida. Uma vez que você definiu a sua persona, você precisa trazer a problemática em que ela está inserida. Então você sabe que a sua persona vive um problema atual em um determinado contexto e você precisa encaixar esse contexto dentro da história. Uma vez que você encaixou esse contexto, fala qual que é a dificuldade que ela está passando dentro desse contexto para exemplificar problemas de outras pessoas que você também vai resolver. Então quando você traz estes elementos para dentro da sua história, para dentro da contextualização do problema, isso vai fazer com que o seu pitch seja mais emocional, crie mais conexão. O próximo passo, e aí entrando mais no detalhe em relação à transição entre o problema e a solução, é a definição de como este problema vai ser resolvido pelo produto ou pelo serviço que você está oferecendo. Quando você faz este link e esta conexão, você tem que deixar na história uma ponta aberta. Você tem que deixar algo a ser resolvido. Algum problema que ela tem, que hoje no mercado ela ainda não consegue resolver. Ou da forma com que ela resolve, ela demora mais, ela gasta mais. Tem alguma problemática adicional que ela teria ao resolver o problema dela hoje, que ao obter a sua solução, ao comprar o seu serviço, ao comprar o seu produto, ela passa a não ter mais. Então este link, deixar esta ponta aberta é fundamental para que você consiga juntar essa história. E para que você consiga fazer isso da melhor forma possível, a gente vai entrar ainda mais no detalhe. Então já contextualizamos como você deve apresentar o problema. Idealmente, conte uma história da sua persona, da personificação do seu cliente, tanto pessoa física como pessoa jurídica. E para que você faça isso, você precisa efetivamente conhecer esta persona. E como você passa a conhecer esta persona? Como que você conhece o seu cliente? Perguntando. Não tem outra forma de conhecer uma outra pessoa, a não ser conversando com ela. Então você precisa conversar. E essa conversa, ela pode se dar de algumas formas. Você pode fazer uma pesquisa individual com ela. Então marca uma reunião, agenda um café, telefona. Tente entrar em contato com o seu prospect, com a sua persona. Quando você faz isso, você consegue captar exatamente os problemas que ele tem. Os medos, as dificuldades, o contexto de vida que ele está inserido. Quais são as características demográficas dele. Isso tudo vai fazer com que você consiga montar a sua persona. Então a primeira forma é conversando diretamente. Uma outra forma é realizar uma pesquisa. Essa pesquisa, ela pode ser uma pesquisa de campo, que você atinja mais pessoas ao mesmo tempo. Essa pesquisa, ela pode ser via formulário ou ela pode ser via questões abertas. Esse formulário, ela pode ser via formulário, como um Typeform, como um SurveyMonkey, como a ferramenta do Google que também tem essa disponibilidade. Você tem diversas ferramentas hoje no mercado que te possibilitam fazer essa pesquisa através de formulários. Outro jeito, outro modo de você conseguir captar essa informação é fazendo pesquisas secundárias. Então quando você faz uma pesquisa primária, que significa captar informação não existente até então, você faz isso diretamente. Seja por entrevista tete-a-tete, one-on-one, ou pesquisa através de formulário. Quando você captura dados secundários, significa que você vai buscar informações já existentes no mercado. Estas informações, você pode fazer uma pesquisa no Google com a seguinte frase. Perfil de pessoas com características X. Essas características X são as características que os seus possíveis clientes, com seus prospects, eles terão por necessitar o seu produto. Então cada empresa vai ter uma determinada característica nos seus clientes. Então cada empresa vai ter que buscar quais são essas características. Quando você fizer isso e procurar no Google, você vai ter algumas informações disponíveis. Possivelmente não vão estar de graça disponíveis de uma forma completa. Mas a pesquisa secundária, ela pode te trazer elementos para você já ter um norte, já começar a criar a sua persona, já começar a criar o seu possível cliente para encaixar dentro da história, para já começar a criar este personagem que vai estar dentro da história. Então esses elementos da pesquisa secundária, ela pode te ajudar bastante, economizando tempo e dinheiro. Você não vai ter uma informação tão completa e detalhada, se você fizer quando comparado a uma realização de uma pesquisa primária. Mas já vai te dar elementos para que você consiga avançar nesse tema. Além dessa pesquisa no Google, você pode entrar em grupos de discussão. Hoje, em várias redes sociais, você tem grupos de discussão específicos. Você tem grupos de discussão no Face, no LinkedIn, no Twitter via hashtags. Então você tem algumas outras formas de pesquisar o que o seu cliente, o seu possível cliente, o seu prospect, está pesquisando e quais são as características dele em relação às necessidades, procura, dificuldades. Então através de pesquisa primária, você faz isso diretamente. Através de pesquisa secundária, de uma forma mais rápida e barata. Porém, menos completa. Então é um trade-off. É uma escolha. Você vai poder optar por fazer algo mais rápido e menos detalhado, que te custe menos, ou algo que exige mais energia, exige mais dedicação, mas te traz uma informação mais completa, com um público menor, mais específico. Você pode juntar as duas informações. Se você fizer isso, você vai ter informações riquíssimas para que você consiga executar de uma maneira mais eficiente a parte da problemática do seu pitch. A parte onde você traz o problema que você resolve com o seu produto e com o seu serviço. Então, você trazendo esses aspectos, você vai conseguir montar o seu avatar. Quando você for para o próximo tema, que é a problemática, aqui eu aconselharia você a entrar no detalhe, na dor, na vida da pessoa, de uma forma mais abrangente, mais aguda. Então, entenda efetivamente como a pessoa resolve aquele problema hoje, ou como a vida dela é impactada por ela não resolver. E pode entrar no detalhe, pode perguntar, pode tentar esmiuçar os mínimos detalhes. Porque assim você vai conseguir ter uma melhor percepção de como o seu produto pode ajudar efetivamente o seu cliente. E com isso, trazer elementos mais específicos para o seu pitch. Além de que, você pode captar insights que você ainda nem tinha pensado que seria possível, ou que existia, ou que era um problema da sua persona. Então, quando você entende, quando você entra no detalhe, você vai ter a possibilidade de entender quem que é a persona, contar como que é a vida dela hoje, como que ela consegue superar os desafios, as dificuldades, com os produtos e serviços existentes hoje no mercado. E o que que isso impacta a vida dela, e como isso impacta a vida dela. E ao você trazer esse produto e esse serviço para o mercado, você consegue resolver esse problema. Então, trazendo estes aspectos, isso fará com que você tenha uma história muito bem contada. Trazendo elementos relevantes de toda a composição da sua história ao apresentar o problema do seu cliente. Com tudo isso, você tem que colocar o seu cliente como o herói da história. Pensa num filme. Quando você pensa num filme, você vai ter exatamente a noção de uma história acontecendo. Então, tem uma pessoa que está no seu dia a dia, as coisas estão acontecendo naturalmente, até que ele se depara com um conflito. Existe dentro de qualquer filme um conflito existente em um determinado momento. Geralmente, próximo ao começo da história. E é isso que você vai fazer. Quando você estiver contando o problema no seu pitch, você traz quem que é essa pessoa. Ela tem essas características. Ela vive desta forma. E a vida dela está acontecendo nesse contexto. Quando você apresenta isso, inclui um conflito. O que é um conflito? É justamente o problema que ela tem. Então, durante a sua entrevista, quando este problema aflorar, você vai captar e vai usar na sua história. Esta é a parte do conflito da sua história. Este conflito, ele vai ser um ponto alto dentro da sua história. Ele vai trazer um elemento que vai possibilitar você chamar atenção. Porque quando você apresenta um conflito dentro de uma história, é aí que as pessoas ficam curiosas para saber como é que ele vai sair dessa. E quando o seu cliente tem um problema, o investidor, ele vai sacar imediatamente que aquele pode ser um problema da sua persona, mas que essa persona, ela não está sozinha no mundo. Existe um conjunto de pessoas que vão passar pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. E este conflito que você traz para a história, vai chamar atenção e vai fazer com que você dê o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Vamos voltar e pensar no filme. Quando o filme apresenta o conflito, ele passa a trazer um monte de nuances desse conflito, que são adendos, que são elementos que acabam, às vezes, até piorando o conflito inicial. Então, o que está acontecendo na vida da pessoa para potencializar esse conflito ou trazer para a sua história elementos que deixem o contexto ainda mais crítico? Então, essas nuances que estarão permeando o conflito vão trazer os momentos de dor que o seu cliente passa, que vai potencializá-lo e vai fazer com que ele busque uma solução. com que ele queira sair dessa situação. E é justamente isso que a gente quer refletir no nosso pitch. É justamente isso que a gente quer incluir no nosso pitch. Fazer com que os investidores tenham a clara percepção que o seu cliente, que é o seu herói, ele está com um conflito muito grande na vida dele. Nuances estão acontecendo que vão impossibilitá-lo de conseguir resolver da melhor forma possível. e ele é o herói da história. E ele tem que ter um final feliz. E qual que é o final feliz dentro de um contexto, dentro de uma história, dentro de um filme? É quando o personagem principal ele atinge o objetivo que ele quer. Ele resolve o problema, ele elimina as dificuldades. Então, como que você consegue trazer o problema que ele tem e a solução que você está oferecendo? Justamente nessa transição. Quando você apresenta à pessoa o conflito que ela está vivendo dentro do contexto da vida dela e que nuances acabam acontecendo para potencializar ainda mais esta dor, o próximo passo é eu quero a resolução, eu quero a resolução, eu quero resolver esse problema. Justamente, este elemento vai fazer com que você capte a atenção do investidor para a resolução do problema. Como que ele acaba com isso? E é justamente o momento que você entra-te. É pelo motivo pelo qual o seu produto e o seu serviço existe para resolver e acabar com esse problema. Quando você apresentar o seu produto, você fecha a história de uma maneira muito efetiva, muito complementar. Você traz os elementos necessários para que a história termine bem, que é o seu cliente tendo o problema resolvido. Quando você apresenta a solução, ela vira o clímax da sua história. Ela vira o ponto principal o final feliz do seu filme. Exatamente isso que a gente quer fazer. Em 30 segundos, você precisa ser capaz de contar quem é a pessoa, qual que é o contexto que ela está inserida, qual que é o problema e as nuances que potencializam esse problema e fazem com que ela não consiga resolver de jeito nenhum essa dor. E o clímax é a resolução do problema. É o seu produto vindo ajudar a acabar com essa dor. Neste momento, você traz a sua história para o clímax, você faz com que o seu cliente seja o herói e assim você finaliza essa parte, esse primeiro trecho da sua apresentação, que é a apresentação do problema e a apresentação da sua solução de uma maneira simples, que traz aspectos emocionais, que cria conexão com o investidor, efetiva, que faz com que o investidor entenda, que faz com que o investidor tenha uma visão clara de qual que é o problema e de uma forma a criar empatia, conexão, que o investidor se sinta atraído pela história, pelo produto, por todo o contexto. E uma coisa fundamental aqui, você precisa usar um elemento da metodologia TTT Pitch Fórmula para que você coloque todo este arcabouço de técnicas dentro do seu pitch. Para que você use esta técnica do TTT Pitch Fórmula, você precisa pensar que a sua história, que este contexto de problema e solução, e ele precisa estar baseado no conceito que eu trago dentro do TTT Pitch Fórmula, que é S595. O que é S595? É a solução tem que ser apresentada para uma criança de 5 anos e para uma idosa de 95. Esses dois públicos, eles precisam entender o que você está dizendo. Quando você apresenta a história a jornada do seu herói, do seu cliente, com um problema e fecha na resolução, esta resolução, ela precisa ser explicada de uma forma simples, de fácil entendimento, para que uma criança de 5 anos e uma idosa de 95 entenda. Quando você estiver preparando o seu pitch, pense naquela sua sobrinha de 5 anos, pense na avózinha de 95. Elas duas vão estar na sua frente e você precisa contar como você resolve o problema da sua persona para que elas entendam. Se você for capaz de realizar isto, se você for capaz de explicar a sua solução para a criança e para a idosa ao mesmo tempo, você vai estar com o pitch pronto. A parte de problema e solução vão estar prontas. Antes de você acabar o seu pitch, antes de você finalizar e concluir esta parte está boa, pense no conceito S595, solução para uma criança de 5 anos, a solução precisa ser apresentada para que uma criança de 5 anos entenda e uma idosa de 95. Com isso, você acaba a primeira sessão do seu pitch, que é a história por trás do problema que culmina na solução, a finalização, o entendimento do contexto geral do que você está trazendo para o mercado de uma forma simples, efetiva, que crie conexão. Para contextualizar este conceito e fixar na sua mente, eu vou trazer um exemplo. eu vou falar, eu vou contar o problema e eu vou contar a solução de uma forma que eu não trago elementos de história para dentro do meu pitch. E o pitch é o seguinte, eu sou uma empresa que trabalho com o deslocamento das pessoas, eu faço com que as pessoas possam ir de A a B sem precisarem de carro, sem depender do meio de transporte e sem depender do meio tradicional. Eu faço com que outras pessoas também tenham acesso a emprego, que as pessoas possam dar caronas umas para as outras. Então, as pessoas que estão precisando se locomover de A a B, elas podem ter o trajeto sendo percorrido por pessoas que já estão passando naquele caminho ou que estejam dispostas a levá-las do ponto A para o ponto B. Se eu conectar essas duas pessoas, essa pessoa que está precisando com a pessoa que está muitas vezes desempregada ou até mesmo indo para o ponto B, saindo do ponto A, eu consigo colocá-las juntas no mesmo carro e fazer com que elas cheguem no ponto B. Então, a minha solução é justamente essa, conectar essas duas pessoas para que elas consigam ter as suas necessidades atendidas. A primeira, ela vai ter uma necessidade de emprego atendida e ela já vai estar percorrendo aquele caminho ou ela vai estar disposta a percorrer aquele caminho em troca de uma remuneração e a outra que precisa se deslocar de A a B de uma forma mais eficiente. Esta é a primeira solução, o primeiro exemplo. Eu não contei uma história, apenas falei das características, demorei muito, muito mais do que 30 segundos para contar toda essa jornada. Agora, eu vou contar para vocês em 30 segundos como eu conto essa mesma história de uma forma efetiva, utilizando a história para fazer a conexão. Priscila, ela sai da sua casa todo dia e precisa de um meio de transporte para chegar no seu escritório. O João, ele é desempregado hoje, não tem renda, mas ele tem um carro. Ele poderia muito bem levar a Priscila do ponto A até o ponto B e levar a Priscila da casa dela até o escritório. E com isso, a gente criou um aplicativo para conseguir possibilitar e conectar essas duas pessoas, trazendo emprego para o João, trazendo comodidade, menor preço e rapidez para a Priscila. De uma forma resumida, eu contei a mesma história, eu trouxe um contexto de quem que é a pessoa, qual que é o contexto da vida dela, qual que é o problema e o conflito que ela tem, trago dentro do mesmo contexto, de uma mesma história, uma outra pessoa que também tem uma dificuldade e que ela tem um conflito que precisa ser resolvido. No final, eu trago o produto, a solução, como é que eu conecto todos esses problemas com a minha solução dessas duas pessoas. Então, eu não preciso falar de uma persona por vez, eu consigo conectar as personas também dentro de uma história só, proporcionando a elas a resolução dos problemas através da minha solução. E esta é a finalização da primeira parte, quando você traz a sua persona que tem características que faz parte de um contexto que tem um conflito que tem nuances e especificidades e que no fim traz a resolução deste conflito, que é a solução do problema e assim você fecha o conjunto problema-solução, contando a história de uma forma efetiva, prática, simples, direta e levando em consideração que uma criança de 5 anos e uma idosa de 95 anos consigam entender. Este pedaço do seu pitch está no trecho inicial e ele é composto por estes elementos e ao serem atrelados aos outros elementos vão te possibilitar conseguir o investimento que você quer. E eu vou contar um caso para vocês de uma análise de pitch que eu fiz de uma empresa lá da Espanha que trouxe elementos de necessidade do público-alvo e a solução que ela estava trazendo para resolver este problema. Eu não tenho autorização para falar do produto especificamente mas eu vou contar para vocês a situação de uma forma clara que linke com o conceito que eu estou trazendo para vocês hoje. Então neste pitch o que o empreendedor fez? Ou seja, o que ele não fez? Ele contou as características do produto ele não falou qual que era o problema que ele estava resolvendo antecipadamente e ele falou apenas das características e das funcionalidades do produto isso fez com que eu não tivesse a visão clara de qual que era o problema que ele estava resolvendo eu consegui entender de uma forma parcial qual que eram as características porque eu não era do ramo era o setor de energia lá da Espanha e que eu não tinha conhecimento técnico sobre aquilo e quando ele falou das funcionalidades eu entendi de uma maneira superficial parcial e não entendi exatamente qual que era a necessidade qual que era o problema que ele estava resolvendo não sabia qual que era o público alvo não sabia como que ele empacotou a necessidade com a solução e ficou muito confuso então depois depois do pitch quando ele terminou o pitch eu simplesmente recusei a conversa recusei continuar a conversa porque a gente não tinha tempo para entrar mais no detalhe eu tinha outras análises para fazer e outras atividades então como eu tenho muita demanda por pitch isso acontece com muitos investidores a gente acaba tendo aquele tempo limitado para analisar e se o empreendedor não tem a capacidade de condensar e comunicar de uma forma efetiva fica difícil acreditar que ele vai fazer isso no seu dia a dia que ele vai fazer isso com os clientes que ele vai fazer isso com os parceiros então a capacidade dele de trazer resultado acaba sendo limitada isso faz com que a gente venha não investir então você fique ligado quando você for realizar o seu pitch não apresente apenas as soluções e as características conte a história fale dos problemas utilize a metodologia TTT pitch formula que traz o conceito do S595 leve todos esses elementos em consideração na construção do seu pitch para investidores se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém que você conheça fique à vontade de compartilhar até a próxima